Os nossos verdadeiros campeões nacionais, eu digo isso sem medo de errar, são os milhões de micro e pequenos empresários que transformam sua capacidade empreendedora em riqueza nacional. Não é sem razão que representam 52% do PIB nacional. São os campeões nacionais também do emprego, não vamos nos iludir que apenas as grandes empresas é que geram emprego e sabem que emprego é o mote principal do nosso governo. Nós temos dito, primeira, toda e qualquer atividade nossa há de ter como norte, como diretriz, a geração de empregos.